Rafa Embaixa proposta a lei nº 1º de Sintolo para a 5ª e 3ª Orçamento Israel-Estado de Nangri-Hongrua-Runresin-Ida, de Rússia Plenária e a Parlamento Nacional, da Comissão SEI. Luiz Roberto, Rússia para o Presidente de Comissão SEI e a Parlamento Nacional, a Tuhala-Ona e de Ida-Ni Serviço, no Neoprocesso Audência, rocada ao Ministério, Belé-La-Ona. Proposta da lei nº 1º de Sintolo para a 5ª e 3ª e 4ª e 4ª, de Rússia Plenária e a Parlamento Nacional, da Comissão. Proposta da lei nº 1º de Sintolo para a 5ª e 4ª e 4ª e 4ª e 4ª e 4ª e 4ª e 3ª e 4ª e 4ª e 4ª e 5ª e 4ª e 5ª. Toconatos Hadlio, Transferência Públicas, Toconatos Nenresen, Capital Menor, Tocon Nenuresenida, No Capital Desenvolvimento, Toconatos Limaresen. Celestina Teles, Aniceito Leite, D.M.N.